Amigo 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 O táxi pra essa salva, é uma luta criatura bonita, nem menina nem mulher. Tem que se ver no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva, Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva, Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva, Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva. Apenas apanhei na beira-bá, o táxi pra essa salva.